Quando me perguntam, doutor, o que é importante para a gente ter uma boa chance de gravidez? E aqui começamos falando sempre, e eu gosto muito de explicar para vocês e para todas as pacientes, que existem três pilares muito importantes para engravidar. E dentro destes, a gente tem algumas coisas que podemos modificar e outras que não. E uma delas é a nutrição, a boa alimentação, atividade física, ou seja, a boa qualidade de vida. Mas o mais importante até, quando pensamos, doutor, o que é melhor, atividade física ou nutrição, o que é mais importante? Eu diria que no resultado, a gente tem um maior efeito na qualidade da alimentação, no resultado das chances de gravidez, do que na atividade física. Doutor, posso me alimentar bem e ser sedentário? Eu acredito que seria uma boa escolha, porque mal alimentado e fazendo atividade física, nós tranquilamente vemos isso no dia a dia. E muitas de vocês, se são mulheres, tem aquele marido que ele não se alimenta bem, aquele que está com a barriguinha um pouquinho mais do que deveria, e ele faz futebol duas vezes por semana e talvez até corre e tudo, mas a alimentação faz diferença sim. E quando vemos os três pilares, eu comentei que tem alguns que a gente não consegue mudar, que é a idade. E a idade está totalmente ligada à qualidade. Mas será que quando eu vou envelhecendo, posso envelhecer melhor ou posso envelhecer até antes? Acelerar meu envelhecimento? Isso nós sabemos que sim, e a qualidade da alimentação é um dos principais pontos que fará diferença nisto. Acompanhando da atividade física, que isso melhora ainda mais. E suplementação seria um terceiro estágio de complexidade para a gente melhorar a qualidade de vida, melhorar esse envelhecimento saudável, e que quando você envelhece, que não conseguimos mudar, duas células em todos os aspectos, ou seja, o cabelo, a pele, os espermatozoides e os óvulos, todas elas sejam impactadas por essa qualidade de vida. Se eu quero pensar numa gravidez e aumentar minhas chances de gravidez, eu preciso focar principalmente na qualidade da minha alimentação. Os óvulos, e quando vamos nesses três pilares, onde que está essa qualidade de alimentação? Onde que impacta? Na informação que meu embrião terá, ou seja, para eu ter um bebê saudável e não ter um abortamento, ou um bebê, infelizmente, com alguma dificuldade, principalmente vem essa informação da idade. Mas depois temos energia, é o segundo pilar para a gente ter uma gravidez, que é a energia do embriãozinho, que de maneira natural vocês não percebem isto, mas quando estamos com um tratamento de fertilização in vitro, nós conseguimos entender a energia desses embriões. E a energia desse embrião está diretamente ligada, depois da idade, à qualidade das suas células. Então, mulheres que têm uma alimentação melhor, mulheres que têm uma qualidade de vida melhor, e acompanhadas de um homem que produz um espermatozoide de qualidade, que está totalmente ligado à qualidade de vida, Então, um bom espermatozoide com um óvulo de uma mulher com boa qualidade de vida, nós teremos embriões com melhor prognóstico, com mais energia, com mais células, que está percorrendo esse caminho nas trompas, ou no laboratório, quando é a fertilização in vitro, um caminho de maneira mais correta, com o desenvolvimento adequado, ou seja, com a energia suficiente para que essas células vão se reproduzindo e evoluindo até o momento ideal, que ele chega dentro do útero através das trompas, ou chega dentro do útero através de uma transferência de embriões, feita pelo médico, de maneira correta e com boa energia para continuar essa evolução, se implantar, fixar, e aí a gente tem maiores chances de gravidez. E ainda que a gente acredite que o sobrepeso, às vezes estar com um pouquinho de sobrepeso, ou não, possa influenciar, será que isso tem algum efeito? Podemos acreditar que estamos bem, mas infelizmente sim existe uma queda, ou seja, uma diminuição da taxa de implantação, uma diminuição da taxa de gravidez em mulheres que estão com sobrepeso. E os homens, será que eles não afetam nada? Sim, nos homens também vemos uma diminuição da qualidade do espermatozoide quando eles têm sobrepeso. E o sobrepeso, o que acontece? No homem, ele não tem uma célula que é o óvulo, que está acompanhando eles desde o nascimento, como acontece na mulher. Então, tudo que a mulher consome, tudo que a mulher passou, todo aquele refrigerante que ela consumiu, a vida toda faz diferença na qualidade dos óvulos, e ela tem um para cada bebê. O homem, ele tem milhões de espermatozoides, que às vezes se prejudica e ele perde a metade, ele continua com uma quantidade mais do que o suficiente. Então, no homem, o impacto não é tão importante. Mas quando o tempo vai passando, e o homem que poderia ter tido seu primeiro filho aos 17 anos, aos 18, passou 20 e ele está com 38 anos, será que esses 20 anos de uma qualidade de vida fora do ideal, será que não prejudicam? Sim, até quando o tempo é longo, a qualidade de vida não é boa, aquele homem que talvez tinha 70 milhões de espermatozoides, talvez hoje ele esteja com 20, com 15. Será que ele está no ideal? Será que aquele pequeno sobrepeso, aquela vida sedentária que hoje nos leva, o nosso estilo de vida, nosso trabalho hoje, nos exige às vezes uma vida mais sedentária, sim, impactam. No homem se percebe menos, no homem que tem muitos milhões pode diminuir, então às vezes ele tem um espermograma que é supostamente normal, porque tem vários milhões, mas ainda assim, ele talvez, se tivesse uma boa qualidade de vida, ele teria o triplo disto, e a chance de gravidez seria maior, e as chances de ter um embrião bom, com boa energia, seria impactada também. O terceiro pilar para conseguir uma gravidez é o ambiente. Será que a nutrição e a qualidade de vida afetam ele? Sim, o ambiente é você, mulher, que receberá, fará aquela caminha, o útero, o endométrio, para receber esse embrião com uma melhor qualidade. E o sobrepeso diminui a qualidade dessa caminha, diminui a chance dele se fixar em teu útero e nos dar um bebê, e aumenta as chances também, o sobrepeso, de que se aquele embriãozinho se fixou, ele evoluiu, a gente tem uma maior chance de abortamento. E nem entramos nos detalhes de aumento de complicações, como hipertensão, ou diabetes gestacional também. Qualidade de vida, tanto no homem, como na mulher, e ainda mais se ela vem a longo prazo, sim, afeta as tuas chances de gravidez. AOC AC AIC AQUI ACOMA